Confira agora os destaques da Prefeitura de Itavoraí. Fundada em 1873, a Biblioteca Municipal de Joaquim Manuel de Macedo completa esse ano 147 anos de existência e resistência, considerando os avanços da tecnologia. Atualmente, a Biblioteca desenvolve projetos como a Hora do Conto, o Viajar Sem Tirar o Pé do Lugar, a Arte em Toda Parte e o Ciclo de Palestras sobre Questões Raciais. O objetivo desses projetos é estimular a leitura, levar mais usuários para a Biblioteca e promover o reconhecimento dos artistas locais. A Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo conta com um acervo de cerca de 30 mil livros, entre registrados e não registrados, espaço para leitura, o espaço Macedinho, destinado ao público infanto-juvenil e computadores com acesso à internet. Hoje, a Biblioteca possui 612 usuários ativos e 365 sócios cadastrados. Para ser sócio da Biblioteca, você deve ser morador de Itaboraí e apresentar comprovante de residência atualizado. Pode ser no nome dos responsáveis em casos de menores de idade, identidade, CPF ou certidão de nascimento. A Biblioteca fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, número 39, e funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, até às 5 horas da tarde e não fecha para o almoço. Qual foi o último livro que você leu? Vamos mudar nossos hábitos, prestigie os artistas locais e visite a Biblioteca Municipal. Ela é pública e você não paga por nada. Esse foi o Prefeitura em um minuto de hoje. Para ver essa e outras matérias completas, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Até a próxima!